Como a psicanálise pensa o virtual e o corpo? É esta a pergunta do terceiro simpósio da pós-graduação em psicanálise do Grupo UNIS que irá acontecer neste sábado, dia 11, a partir das 9 horas. Nós iremos refletir sobre essas importantes temáticas, afinal, estamos imersos nesse universo digital. Como é que isso reflete na nossa subjetividade? Como é que isso impacta nessa ideia de corpo? O que é corpo para a psicanálise? Nós vamos pensar sobre isso a partir de duas conferências com nomes muito importantes que são referências nesse tema. No Brasil, nós vamos receber a psicanalista e professora da UFMG, Nádia Naguádia, que irá nos trazer como tema O apagamento do olhar e o silenciamento da voz na lógica digital. Numa conferência do outro lado do continente, nós vamos receber o psicanalista belga Fabrice Porler, que vai trazer uma pergunta. O corpo e rede, para além do princípio do prazer? Bom, temas super provocantes para uma manhã de muitas reflexões. Se interessou? Então, para você participar, e inclusive, ao participar, receber a sua certificação, é só você fazer a sua inscrição no nosso site janiltonpsicologo.com.br e se preparar virtualmente, corporalmente, para esse encontro de muitas reflexões. Eu te espero lá.